Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Marinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sábado 6 de junho de 2020. Vamos à notícias. Blogueira e namorado são executado com setenta no artigo. Quem são os anônimos? Saiba, busca por trás e deixe-me. Presidente da Câmara, São Luiz Dirty, apreço suspeito de praute e encontro de respirações. Ministério da Saúde quer fazer recontagem de mortes por coronavírus no Brasil. Alas da Igreja Católica oferece apoio ao governo Bolsonaro em Prata de Vergas. Vamos ao caçal do estado do mar em Piscas de Lisboa. Decreto de Piscas de Lisboa e der a volta de Piscas de Piscas de Piscas de Lisboa a partir deste sábado 100 dias. E na coluna da Fábrica, após a separação, Nádia Pessoa aciona o pedido para investigar de Black. E aí? Já deu o celular que vem gostoso hoje? Já deu? Ô, maravilha! Ainda não deu? Não, gente. Dê o seu like. Dê o seu like. Assim, você me ajuda a ter mais visualização, mais popularidade no jornal, na internet, no YouTube. Isso. Ó, fala aí no YouTube. Ó o meu canal no YouTube aparecendo, ó. É o canal André Luiz Alves de Amorim. Repetindo meu canal. André Luiz Alves de Amorim. André Luiz é com S de S de Santo. E o meu Alves de Amorim é com M de Magistério no final. Tá bom? É isso aí. Vamos às notícias agora? Vamos lá. Um casal de jovens foi executado com 79 tiros na noite de quinta-feira na cidade de Araicá, município do interior, a 70 quilômetros de Porto Alegre. A série brutal de disparos tirou as vidas de Adair da Silva, de 31 anos, e Caruel Barbosa, de 25 anos. Em breve das investigações da polícia, ao menos quatro criminosos invadiram o condomínio e arrombaram a porta da casa. Ele e a namorada estavam jogando videogame quando foram valiados. Os bandidos fugiram, mexendo apenas cartuchos, incluindo alguns de fuzil, para trás. A polícia informou que o rapaz já cumpriu pena por porte ilegal de arma, de uso restrito, e investiga a hipótese de envolvimento dele com o tráfico de drogas. Já Caruel, que trabalhava como modelo blogueira, não tinha antecedentes criminais. Quem são os Anonymous? Saiba de tudo o que está por trás desse grupo. Nos Estados Unidos, o mesmo grupo lançou um vídeo em protesto contra o assassinato de George Floyd por um policial. Na noite desta segunda-feira, o grupo de ativistas do Anonymous, no Brasil, vazou os sentimentos de cidadãos ligados a Jair Bolsonaro, com informações do próprio presidente, sua família e assessores. Os dados não foram confirmados por todos. Mas as reclamações dos pedidos de investigação levam a que... Nos Estados Unidos, o mesmo grupo lançou um vídeo em protesto contra o assassinato de George Floyd por um policial da cidade de Minneapolis. O evento desencadeou uma onda de protestos no país. Segundo o vídeo, o Anonymous teria provas de outras mortes violentas contra amigos e expor dados sobre o tema. O Anonymous não é anônimo, mas retomou posição no Brasil diante dos dois eventos sobre o grupo. O grupo é uma união de membros descentralizados sem que haja uma liderança vertical. Por este motivo, eles conseguem se manter anônimos e também por isso é difícil precisar do ponto inicial do movimento. O que se sabe é que o Anonymous nasceu do fórum 4chan, antes mesmo de o espaço se tornar único da ultradireita. Atualmente, o grupo nega abertamente a relação com o 4chan. A primeira ação notória do Anonymous data de 2008, no caso, conta-se em antologia. Na época, ativistas vazavam um vídeo interno dos cientologistas, apresentado por Tom Cruise. Advogados da Anonymous entraram com ações judiciais para derrubar os conteúdos vazados, o que motivou o grupo a espalhar o vídeo em vários sites pela internet. Desde então, as células do Anonymous se organizam para lutar contra ações que pedem direitos humanos e liberdade. Em 2010, por exemplo, colaborou com a quebra da censura durante a primavera de um país do Oriente Médio e Norte da África. Em 2017, após a passeata neofascista de Charles Bell, nos Estados Unidos, outra célula do grupo também postou vídeos recriminando a ação e vazando documentos pessoais desenvolvidos. Para a reunião, o grupo passou a se identificar com a máscara inspirada no filme V de Vingança, em homenagem ao soldado histórico Guy Fawkes. Como age o Anonymous? O Anonymous atua de duas formas distintas. A primeira é com os ataques chamados de DDoS, em inglês, que significa Ataque de Negação de Serviço. Na prática, isso significa criar uma situação no servidor de um site para sobrecarregar o sistema e retirar a plataforma do arco. Por exemplo, no caso de uma insolta, o site da polícia local foi derrubado por este mesmo processo. Outro movimento dos ativistas é vazar informações dos adversários. Aqui, basicamente, eles se aproveitam em falhas de segurança e coletam dados sensíveis dos oponentes e divulgam de forma pulverizada na rede. Assim, torna difícil identificar o caminho do vazamento. Foi este o processo relacionado ao vazamento de dados do presidente brasileiro. O presidente da Câmara de São João de Merti é preso suspeito de fraude em conta de respiradores. Houve processo de dispensa de licitação para a aquisição emergencial de diversos respiradores, negociados de forma superfaturada, no valor de R$ 33 milhões. O presidente da Câmara de Períodos de São João de Merti, da PPR, em Vermelho, foi preso na manhã deste sábado, durante a operação Oxigênio, realizada pela Polícia Civil, que investiga a venda irregular de respiradores para o Estado de Santa Catarina. A ação tem o objetivo de cumprir três mandatos de prisão e cinco de busca e apreensão, e contou com a participação também do Ministério Público de Santa Catarina, MPSC, do Tribunal de Contas do Estado, PCE, e da Polícia Civil de Santa Catarina. Os crimes investigados são de peculato e corrupção vacilada. O Departamento de Combate à Corrupção, ao Clima Organizado e à Lavagem de Dinheiro, BGCOR-LD, descobriu durante as investigações a fraude na negociação de 200 respiradores que tiveram contratos superfaturados, no valor de R$ 33 milhões, pagos de forma antecipada pelo governo de Santa Catarina. De acordo com a especializada, os equipamentos foram vendidos pela empresa Veiga Média, sediado em Nilópolis, na Baixada Polinense, de forma irregular, sem licitação para a aquisição emergencial. O vereador São João de Milti foi identificado nas investigações como sendo o comprador da empresa Veiga Média. Além do que, o advogado César Dúcio Martínez Thomas Praga, que teria firmado documentos na qualidade de diretor jurídico do grupo empresarial. O escritório de advocacia em que César Augustos atua foi alvo de busca e apreensão com a presença de representante legal da OAD do Rio de Janeiro. Os mandatos de busca foram cumpridos no Céu, Leblon, Barra da Tijuca, Barra de Pequeno e nas cidades de Petrópolis, na região centro. Ainda se encontra coragido o procurador da Veiga Média, Pedro Ascimento Ararujo, que, segundo a polícia, atua como diretor executivo da empresa. O jornal Dia ainda tentou contato com a empresa e com a defesa dos investigados. Ministério da Saúde quer fazer recontagem de mortes por coronavírus no Brasil. O argumento é que haveria óbitos a mais ocorridos por outras doenças registradas como Covid-19. O Ministério da Saúde quer recontar as mortes por Covid-19 no Brasil sob o argumento de que haveria óbitos a mais ocorridos por outras doenças, mas, erroneamente, registradas como coronavírus. Na avaliação da Cúpula da Pasta, Estados-Municípios estariam manipulando informações para se beneficiar de recurso do governo federal. Até o momento, nenhum apontamento sobre isso, de supostos erros, foi feito pelo Ministério, que ainda não se posicionou oficialmente por o governo federal. Ao contrário, há um entendimento de que o problema é inverso. Milhares de mortes estariam sendo enterrados sem ter a causa da morte devidamente apurada, ou seja, o número total seria maior. O próprio Ministério da Saúde informava até a última quinta-feira que haveria mais de 4 mil óbitos sendo investigados, além daqueles já confirmados. Estes dados já não constavam do balanço desta sexta-feira. Depois do Ministério da Saúde atrasar o horário de divulgação de números do coronavírus e deixar de divulgar a quantidade total de mortes e contaminados, o site do governo, que traz os dados sobre a doença no país, continua fora do ar. Em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro disse que a pasta adequou a divulgação dos dados sobre casos e mortes para a maior precisão. O portal do Ministério da Saúde, que divulga estatísticas do coronavírus, está fora do ar desde a sexta-feira. Em sua conta do Twitter, Bolsonaro disse que o Ministério optou pela divulgação às 10 horas da noite para evitar subnotificação e inconsistências e que as rotinas e fluxos estão sendo adequadas para garantir a registração dos dados diários, o que demanda aguardar relatórios das secretarias estaduais e a checagem de dados. A divulgação entre 17 e 19 horas ainda havia risco de subnotificação. Os fluxos estão sendo padronizados e adequados para a melhor precisão. Ao longo do enfrentamento da doença, a coleta de informações evoluiu com capacitação e serviços laboratoriais. As medidas assim permitem obter números mais precisos sobre cada região. Nesta sexta, ao ser questionado sobre a mudança no horário na porta do Palácio da Alvorada, o presidente disse que acabou a matéria do jornal nacional. No Twitter, Bolsonaro também tentou justificar o fato de o Ministério da Saúde não informar mais dos números acumulados de casos de mortes causados pelo coronavírus. Ao acumular dados, além de não indicar que a maior parcela já não está com a doença, agora não posso, tá mãe? Ao acumular dados, além de não indicar que a maior parcela já não está com a doença, não retrato o momento do país, diz. O presidente tuitou ainda que as outras ações estão em curso para melhorar a notificação dos casos e confirmação diagnóstica sem especificar. Bolsonaro disse ainda na rede social que a coleta de informações evoluiu e permite obter dados mais precisos sobre cada região. A divulgação dos dados de 24 horas permite acompanhar a realidade do país neste momento e definir estratégias adequadas para o atendimento à população. A curva de casos mostra as situações como os sinais mais vivos, as reversões de quadros e a necessidade para a preparação, descreveu o chefe do Executivo Federal. Diante do atraso do governo em divulgar os números, o ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU, Bruno Dantas, diz que cogita propor a Corte de Contas que consolide e divulgue os dados diariamente, até às 6 horas da tarde. Em sua conta no Twitter, Dantas diz que vai fazer a sugestão aos ministros do Tribunal. Cada caberia ao órgão coletar os dados junto a Tribunais de Contas Estaduais e consolidar as informações. Com as novas dificuldades para divulgar números nacionais de infectados, curados de óbitos da Covid-19, as instituições devem ajudar. Cogito propor ao TCU Oficial e aos Tribunais de Contas Estaduais que requisitemos e consolidemos dados estaduais para divulgação diária até às 6 horas da tarde. Aula da Igreja Católica oferece apoio ao governo Bolsonaro em troca de verbas. Prometeram mídia positiva para ações do governo na pandemia do novo coronavírus, pedindo em contrapartida, porém, anúncios estatais e outorgas para expandir sua rede. A queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro tem atraído proposta de alianças em troca de recursos públicos. Uma das mais tentadoras partiu de páginas e leigos conservadores que controlam boa parte do sistema de emissoras católicas de rádio e televisão. Ligasal, opositora da Conferência Nacional dos Biscos do Brasil, o CNB, a Igreja, eles prometeram mídia positiva para a ação do governo na pandemia do novo coronavírus. Pediram em contrapartida, porém, anúncios estatais e outorgas para expandir sua rede de comunicação. A proposta foi feita no último dia 21 em videoconferência, com a participação de Bolsonaro, sacerdotes, parlamentares e representantes de alguns dos maiores católicos de comunicação no Palácio do Planalto. A reunião foi pública e transmitida pelas redes sociais do Planalto e pela TV do Brasil. Na Romaria Virtual, o grupo solicitou acesso ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações, e, principalmente, a SICOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Dona do quinto maior orçamento executivo, a SECOM, tem R$ 127,3 milhões em contrato com agências de publicidade. Bolsonaro prometeu tratar pessoalmente o assunto. Um dos pedidos mais explícitos foi feito pelo Padre Guernico Silva, na TV Pai Eterno, e na TV Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, no interior de Goiás. Silva afirmou que a emissora, há um ano no ar, passa por dificuldades, e espera uma aproximação com a SECOM para oferecer uma pauta positiva das ações do governo na pandemia da Covid-19. A nossa realidade é muito difícil e desafiante, porque trabalhamos com pequenas doações com baixa comercialização. Dentro dessa dificuldade, estamos precisando mesmo de um apoio maior por parte do governo para que possamos continuar comunicando a boa notícia, levando ao conhecimento da população católica, ampla maioria deste país, aquilo de bom que o governo pode estar realizando e fazendo pelo nosso povo, disse o Padre. Precisamos ter mais atenção para que esses microfones não sejam desligados, para que essas câmeras não se fechem. O Padre e Cantor, Reginaldo Manzotti, da Associação Evangelizar é Preciso, com rádios e TVs próprias, que tem coluna, que encerra o programa Sempre Vem da PagMenos, exibido pela SBT, cobrou agilidade e ampliação das outorgas, e destacou o contraponto que os católicos podem fazer para frear o atual desgaste na imagem de Bolsonaro e do governo. Nós somos uma potência, queremos estarmos lá e nos ajudar a construir este Brasil. E mais do que nunca, o senhor sabe o peso que isso tem, quando se tem uma mídia negativa. E nós queremos estar juntos, disse Manzotti, dirigindo-se ao presidente da República. O empresário João Monteiro de Barros Neto, da Rede Vida, afirmou que Bolsonaro é uma grande esperança. Declarou ainda que líder dos católicos precisam ser verdadeiramente de diários. Barros Neto pediu não apenas mais entrevistas, como também a participação do presidente em eventos como diz por católicos. A Rede Vida é a quarta maior rede de televisão digital do país, mas, para que possamos crescer, precisamos ter mais investimentos. A Renda foi ele. Ciúmes Emissões de PV ligadas a grupos religiosos recebeu, no ano passado, 4,6 milhões de reais em pagamentos da CEPOM por veiculações comerciais e institucionais e de utilidade pública. Os veículos católicos ficaram com 2,1 milhões de reais e os protestantes com 2,2 milhões de reais. Em 2020, emissões de PV católicas, recebiam até agora 160 mil reais em contas evangélicas, 179 mil reais de acordo com as planilhas da CEPOM. Ou da CEPOM, né? O encontro virtual foi intermediado pelo líder do governo na Câmara, a Major Vitor Lugo, do PSL de Goiás, com a frente parlamentar católica. O deputado frequentava o grupo de oração da renovação carismática católica. Enciumado com acesso à frente parlamentar evangélica ao Planalto, o presidente da bancada católica, o deputado Francisco Júnior, do PSL de Goiás, pediu que o presidente promova mensalmente, no café da manhã, de conversa e eleição com eles. Estamos um pouco ensimados. Nós somos a maioria, e a maioria é que ganha a eleição sempre. Aligou Francisco Júnior, para quem as pautas da bancada têm a cá, Jair Bolsonaro. O deputado Diego Garcia, do Podemos de Paraná, afirmou, por sua vez, que a bancada quer cortar o seu governo. O senhor pode contar 100% nas matérias pertinentes em apoio ao governo, diz Garcia, Bolsonaro. Já o deputado Elos Biondinho, do PSL de Minas Gerais, afirmou que há empresários católicos alinhados com o governo interessado em investir no Brasil e defendeu a liberação de verbas para entidades filantrópicas do setor que mantêm unidades de saúde. Audiência. A rede católica de rádio possui oito geradores que distribuem conteúdo para mais de mil emissoras e transmitem em cadeia para cerca de 130. O sistema de TV também é expressivo. No Brasil, há nove emissoras católicas de televisão, de dois conteúdos. TV Aparecida, TV Nazaré, TV Imaculada, TV Horizonte, TV Pai Eterno, Rede Vida, TV Canção Nova, Rede do Século XXI e TV Evangelizar. As três últimas ligadas a movimentos da renovação caísmática católica. As primeiras não participaram da videoconferência. Já a Rede Vida, a maior delas, tem na grade programas de ícones do movimento, como o Terço Bizantino, do padre Marcelo Rossi, que apresenta na Rádio Capital para um grande número de emissoras de rádio em todo o Brasil, a Rádio Capital de São Paulo. E o Rede Vida Sertaneja, do padre Pio Iquito. Na videoconferência com Bolsonaro, o padre João Henrique, da Aliança de Misericórdia, descreveu o presidente como alguém que enfrenta uma batalha espiritual que exige armas espirituais. A gente se identifica muito com as batalhas que o senhor está travando. Somos muitos na igreja católica que oramos pelo senhor. Sentimos saudades do senhor. A igreja católica quer abraçar o seu filho e desejaria tê-lo mais próximo e mais atuante dentro da igreja. Insistiu. O flerte entre Bolsonaro e veículos de comunicação católicos, simpáticos ao governo, representa uma investida do Planalto na divisão latente da igreja. De um lado, conservadores alinhados ao governo, principalmente aqueles ligados à renovação carismática católica. E de outro, progressistas e críticos do bolsonarismo vinculados à CMDB. Alguns episódios recentes marcaram, mas calados no tensionamento. A presença constante do presidente em manifestações antidemocráticas e a posição dele contra as recomendações sanitárias no combate à pandemia da Covid-19, fizeram a CMDB elevar o tom contra o governo e desinvolucionaram a ameaça à saúde e perdeu credibilidade social. Entidades ligadas ao IP e escopados chegaram a defender o impeachment do presidente. Padres identificados com movimentos religiosos, católicos, cascantes e não ordenados, conservadores e carismáticos, por outro lado, se aproximaram do Planalto. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Luta. Contaminado pelo coronavírus, o ex-jogador do Flamengo morre aos 72 anos. Ele já vinha enfrentando problemas de saúde e estava internado na Bahia desde o dia 17. Salvador. Morreu na tarde nesta sexta-feira em Salvador aos 72 anos. O ex-jogador, o Flamengo da Silva, conhecido como Sapatão, e tinha passado a imagem no momento. Ele estava internado desde o dia 17 com problemas renais e, neste período, contraiu o novo coronavírus. A conta do cartão ainda não foi confirmada pelo hospital. Sapatão teve uma curta passagem pelo Flamengo no fim dos anos 60. Sua passagem mais marcante foi pelo Bahia, clube no qual conquistou o ETA Campeonato Estadual. Quem é o campeão dos campeões? É o Bahia. Quem é que ele é campeão? Quem é que ele é da multidão? É o Bahia. Além do Bahia, ele passou por clubes como Fluminense de Feira e Santa Cruz. Como treinador, começou em Piranga da Bahia e rodou por Camaçari, União São João de Araras, América de Sergipe e Botafogo da Bahia. Até, caralho. Quem é que caralho te ama? É o Bahia. Aliás, a minha ex-namorada, a minha segunda namorada, a Maria, minha ex-namorada, né? Ela é torcedora do Bahia, além de torcer para o Palmeiras. E aí, ela não torce para nenhum time do Liga. Ela torce para o Palmeiras, em São Paulo. Vídeo. Tubarão branco dá saltos fora do mar em busca de risca. Quatro tubarões foram vistos em torno do barco, incluindo o IMAX, com 4,5 metros, que tem sido uma presença frequente na área há mais de uma década na região, por dar voltas em torno dos barcos. Um tubarão branco de quase 5 metros de comprimento foi flagrado pulando para fora d'água em um registro impressionante feito durante um passeio de barco na costa da Austrália do Sul. A companhia Calypso Star Chortles, especializada em mergulhos em gelos de apreciação da vida marinha, conseguiu travar vários momentos em que o tubarão salta para fora do mar, pompando a superfície aquática de forma surpreendente. Quatro tubarões foram vistos em torno do barco, incluindo o IMAX, com 4,5 metros, que tem sido uma presença frequente na área há mais de uma década na região, por dar voltas em torno dos barcos e se apresentar para os visitantes em apaições de Tiago Folio. Decreto de Bitschel, que é a volta do futebol carioca a partir deste sábado, sem público. Decisão foi publicada no Diário Oficial e prevê que todas as medidas de segurança sejam juntas. O governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Bitschel, publicou em decreto no Diário Oficial que o futebol pode voltar a partir deste sábado. Apesar da atualização, as partículas deverão ser realizadas com portões fechadas e segundo o protocolo de segurança sanitária. Também na tarde deste sábado, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Férgio, irá promover uma reunião virtual para tomar decisões sobre o campeonato carioca. O regresso da bola rolando nos gramados também dependerá de uma autorização da Secretaria de Saúde. O retorno do esporte em alto rendimento foi apenas uma, dentre várias medidas publicadas pelo governador, para flexibilizar a quarentena aqui no Rio de Janeiro. O decreto do governo do Estado não está alinhado com o divulgado pela Prefeitura da capital na última última feira. Dentro do plano de reabertura estadual de Frivela, as competições esportivas só poderiam ser disputadas na fase 2, com previsão para iniciar a partir do próximo dia 16, duas semanas após as primeiras flexibilizações. A última partida do campeão do carioca foi realizada no último dia 16 de março, em que Madureira venceu o Volta Redonda por 2 a 1. Ainda faltam duas rodadas na fase de cruz da Caça Rio. Além dos jogos do torneio, vai com a competição em seu estágio final e decidida quem será o campeão. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Na coluna da Fábio Oliveira, que lembra um pouco a Fabiola Reitert, que trabalha na Recorre São Paulo, no Balanço Geral. Após a separação, Nádia Pessoa, a estrela detetive para investigar The Black, ou D-Black, influenciadora não aceita a separação e desconfia de nova traição do cantor. Essa coluna já havia antecipado que o casamento do cantor D-Black com Nádia Pessoa havia subido no telhado. Poucos dias após a informação diretora, o artista usou as redes sociais para anunciar que havia se separado da influenciadora e o que o término seria definitivo. E quando D-Black já deu entrada na papelada do divórcio, Nádia também anda movendo seus pauzinhos. Mas, ao que tudo indica, ela não aceitou muito bem a separação. A colunista, que fez o esquema, descobriu que Nádia acionou uma detetive particular para investigar o ex. Não, cara, você não lê errado. Faz coisa de filme, eu sei. Mas Nádia desconfia que D-Black a tenha atraído novamente. Está em busca de descobrir se há uma terceira pessoa por trás do esquema definitivo. A ex-participante da Fazenda quer vasculhar a vida de D-Black para saber se é um manual para o lado de cerca. Além daquela, o que o próprio cantor já assumiu publicamente, querendo revelar o que é seu perdoto por Nádia. No entanto, o próprio D-Black afirma em suas redes sociais que segue o seu peito. Desde o último dia 21, D-Black deixou o apartamento de uma área com Nádia em São Paulo e voltou para a casa da sua mãe aqui no Rio. A coluna soube, inclusive, que Nádia também já está no Rio. Até o momento, ela não se considerou sobre a separação, mesmo já tendo sido procurada por essa coluna para falar sobre a separação. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Esta foi mais uma edição de Ornão de Amorim. Edição de sábado, 6 de junho de 2020. Fica com a equipe. Permiso para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, pessoal. A gente se vê aqui. Melhor dia da vida de vocês, ameaçados, ameaçados. A comissão é a gente ficar com vocês. Assim é Avatar. Fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti